O que é o Botafogo? No Brasil, aqui na Arena Castelão também, o cruzamento na área, aquele desvio que desestabiliza tudo. Na pequena área, Lohan ganhou do Luiz Otávio, coloca no contrapé do Fernando Praes. Tudo igual no jogo e é um segundo tempo de muita emoção. Já de dois gols, um para o Ceará, agora um também para o Botafogo. Para o Nordeste, cruzamento dentro da área, ela passa! Tricolou! Gol! Gol! Vai, Santa! É bola nas redes, é festa, tricolou aqui na Arena de Pernambuco. Ele comemora, faz coraçãozinho o nome da fera. É o Vitor Rangel. Ele é ele, porém o gol foi contra. Olha o Mikael, puxou para a perna esquerda a batida. Tá bom! Gol! É do Dragão! É do Dragão! Mikael, camisa 9! Ele recebeu o passe, puxou para a perna esquerda, mandou no cantinho. Sem chances para o Felipe Alves, ele ainda tentou topar na bola. A festa da torcida no Batistão. Pula, sai do chão a torcida do Dragão. Comemora a torcida do Confiança. 1 a 0! Até que, enfim, a rede balançou. Caiu o Mikael. Ele domina na perna esquerda, faz o corte na marcação e chuta no canto direito de Felipe Alves. Mas lá à frente, já pega o Vitoria outra vez. Carleto faz o lançamento. Chegando bem, né, o Ceará. Recolheu, perna canhota, bateu! Gol! Gol! Gol do Vitória! Agitando a galera no Barradão em Salvador. Leo Ceará, camisa número 9. Num belo lançamento, hein? Num belo lançamento. Olha aí o Carleto. Lá na frente, na medida. Na dose certa, no pé direito do Leo Ceará, a marcação apareceu. Ele recebeu a posição, era boa ou não era? A bola tocada. Lá na bochecha da rede, foi para o fundo do gol. De novo, de outro ângulo para você rever. Leo Ceará abrindo os trabalhos do Barradão em Salvador. Um para o Vitória, zero para o CRB, Fernando Campo. É um lançamento primoroso, espetacular do Thiago Carleto, né? Essa bola longa que o Vitória tem buscado e tem tentado muito por conta dessa marcação alta do CRB. A linha estava alta e aí o Leo Ceará foi muito bem. A linha estava alta e aí o Leo Ceará foi muito bem.